Foi ele, o Príncipe do Brega, Nunes Filho! Mamãe! Oi! De novo! Beleza! Hoje amanheci, com a de mistério, Hoje descobri, que a estrada é você. Eu me caminhei, por caminho incerto, Outro coração, me fez infeliz. Eu encontrei o amor, pra sempre ter valor, Agora vou viver, só para você. Não quero lembrar, o passado incerto, Pois o meu amor, não teve valor. Eu quero te dizer, o quanto eu te amo, Na linda canção, que vem do coração. Eu encontrei o amor, me sinto vencedor, Agora vou viver, só para você. Pra sempre te amar, pra sempre te amar, Pra sempre te amar, só para você. Segura, meu filho. Mamãe! Legal hein, todos vocês que estão assistindo a gente, olha Mamãe Essa é a banda do meu filho, o maestro Bernardo Nunes de Aterna Rocha Juntamente com o meu maestro Genil Não quero lembrar O passado incerto Pois o meu amor Não teve valor Eu quero te dizer O quanto eu te amo Na linda canção E vem do coração Eu encontrei o amor Me sinto vencedor Agora vou me ver Vou para você Pra sempre te amar Pra sempre te amar Pra sempre te amar Só eu e você Vamos lá